Fala galera, eu sou Ducas Oliveira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, como prometido para vocês, falei que eu ia estar voltando aqui, que eu ia estar escolhendo o meu carro novo. E galera, eu já escolhi já, deixei esse tempinho aqui para estar olhando os comentários, para ver o que a galera está falando e tal. E eu vi que muita gente também escolheu ele. E galera, vou estar mostrando para vocês aqui quais foram os carros que eu estava em dúvida. O caso era o Jeep, eu não lembro se era realmente esse Jeep ou se era outro, se tem vários aqui. Mas era um, contabilmente também, era um Jeep do Corolla. Lindo, 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 lindo. E o Jeep, e o Jeep. E esse aqui galera. E galera, eu escolhi já, só que o carro, o cara estava achando um BO no carro, que foi uma bucha, parece que ela estava trincada. E então, levou o carro para poder trocar essa bucha aí, e agora a gente está aqui esperando. Fala aí, Nathan. Não aguentamos mais esperar, olha aí de quem a gente está esperando aqui. Nossa, não aguentamos mais, é em 3 em 2ª? Galera, são 3 dias que a gente está aqui esperando essa bucha aqui. Nossa, ninguém aguenta mais, eu não aguento mais, o Nathan não aguenta mais, jure que vai embora. E é aquele negócio galera, a gente está aqui em Campinas ainda, a gente só está esperando o carro chegar, que foi trocar uma bucha. Mas no caso galera, é um desses carros que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Vamos ver quem que acertou aí. Eu vi que bastante gente estava comentando para a gente pegar ele. Galera, então a gente vai dar um corte aqui. A hora que o carro chegar aqui, a gente pega, leva embora e já começa a fazer um vídeo para vocês no caminho, beleza? Então é isso, até... Daqui a pouco. Ah, não aguento mais, velho. Galera, então como eu tinha falado para vocês, que eu ia mostrar o carro depois que ele chegasse e tal. Galera, depois desse corte no vídeo que teve, eles passaram cerca de uns 5 dias aí, certo? A gente está esperando aquele carro, aquele dia lá. Já começa aí o B.O. Esperamos 5 dias, temos que ficar hospedados lá em hotel, lá em Campinas, lá. O rapaz não estava nem aí com nós, não pagou nem o hotel para a gente. Tive que chorar lá um pouco para ele pagar um dia. Galera, peguei o carro. Peguei, mas até agora não consegui andar. Conta a primeira parte aí, vai. O negócio aqui... Começou assim, galera, ó. O rapaz passou o carro para mim, peguei o carro lá, aí falou, vai no... Como é que chama lá? No... Abastecer, vai abastecer. E galera, peguei o carro, ele me deu e falou, ó, passa no posto para abastecer. Passei lá no posto lá, abasteci. Carro não ligava mais. O carro não ligava. Colocava para ligar, o carro não ligava. Aí eu falei para o rapaz lá, ó, o carro não liga aqui. E tal, falou assim, ó, vou providenciar um guincho. Pegou o guincho, levou o carro. Só que aí ele levou o carro e deixou a nóis. Largou a nóis lá não sei aonde, lá em Campinas, lá na casa do caralho. E aí? Eu estava pensando, e aí? Levou o carro, eu nem sei onde eu estou aqui e tal. Ligando para ele, falei, ah, passei no horário de serviço já. Passei. Passei. Aí beleza, né? Agora no outro dia, arrumou o bió que tinha dado lá. Viemos aqui para Porto com o carro. Chegando aqui, o que acontece? Acelera o carro no ano, falei. Você vai acelerar o carro? Hum, hum. Nossa, galera, eu vou falar para vocês. Se um dia vocês quiserem comprar um carro, não vai em Campinas não. Não vai, não vai. Não vai, é bucha, bucha. Vou mostrar o carro para vocês aqui agora, o estado que ele já está. Fala aí, Yuri. Tem o que falar, velho, só, eu. Está andando isso aí. Esse aí está andando, galera. Quer começar da onde a bucha aí? Fala aí. Ó, uma, o carro não anda. Engata, marcha ali, engata, não dê ali, não anda, não sai do lugar. Como se estivesse no neutro. Segundo, abrimos o capô. Vê se dá para ver alguma coisa de errado. Nossa, não dá nem para relar a mão no capô. Olha aí. Estão quente. Quente, mas quente, galera, quente. Outro pior, acabamos de olhar aqui. Líquido de arrefecimento do motor. Não sei nem se é esse aí o nome. Mano, quase vazio, velho. Quase vazio. Nem para isso os caras serviram para encher, mano. Nem para isso. Olha a merda, velho. Olha a merda. Não encheu o bagulho líquido. Os caras passaram o carro sem gasolina. Mandou o Lucão ir abastecer. Pô, o carro é você, vai abastecer lá agora, vai lá. É, tem risco de incêndio na loja, falou. Eu? Ah, o cara falou que deixa o carro com um litro, com o quê? Um litro para não dar incêndio na loja. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, não, argumento é bom. Galera, eu não queria estar aqui fazendo esse vídeo falando mal da loja, falando mal das coisas. Mas infelizmente, galera, olha o que vem acontecendo com nós aqui. Falar para você, a gente chegou lá na segunda-feira para pegar o carro. Ele falou assim que talvez conseguiria liberar na segunda mesmo. Aí não conseguiu. Aí está, só terça-feira. Falei, tá bom, terça-feira a gente pega o carro. Chegou lá, aconteceu. Vou fazer uma vistoria, não sei não, eu sei se é a vistoria. É a vistoria, falou que achou uma bucha trincada. Aí foi trocar essa bucha. Demorou um ano para trocar essa bucha aí, né? Aí é tudo isso aí, ó. Já vem, ó. É bucha, o carro não anda, o líquido está na merda ali. O que mais mesmo? Ô, trocou lá? O quê? Em três dias, o carro praticamente fez tudo o que eu não fiz no meu antigo carro há três anos. É mais ou menos isso. Eu acho melhor, né, tacar fogo, não sei se você está vendo, velho. Fala aí. Ah, deixa eu pegar fogo, amor, velho. Agora a gente chamou o amigo nosso aí, galera. Mecânico. Mecânico. Ah, vim aí para dar uma olhada aí. Fiquei se mandar mensagem para o rapaz lá, não está nada. E aí, galera, esse vídeo aqui é mais para mostrar indignação mesmo. O carro é bonito, vocês podem ver aí, ó. Bonito demais e tal. A gente ia fazer um vídeo e tal, mostrando ele bonitinho para vocês, andando no carro. Mas ele não anda, né? Isso que eu comprei, galera. Então, vocês podem ver o carro é bonito. Mas infelizmente os caras não... Parece que não está um cuidor do carro, né, velho. Pode ser que a turma não acredita, tá ligado? Quem está assistindo não acredita quebrado, mas... Uma. É bom nem fazer o teste, tá ligado? Nem testar, porque vai forçar, galera. Vai forçar. Pode ser que, sei lá, o B.O. que tem é pior. Mas não está andando mesmo, velho. Não anda, não anda. Não é mentira, não está andando, velho. Não está andando, sai do lugar. E aqui, galera, ó. Colocando a mão aqui, assim. Está extremamente quente. E a gente já andou o quê? Cinco minutos. A gente saiu de casa e parou aqui no meio do nada. De manhã, velho. De manhã, acabou de ligar o carro. Andou cinco minutos, o carro está fervendo, velho. Fervendo, fervendo, velho. Olha isso aqui. Você coloca a mão aqui ainda, mano. Está muito quente, velho. É, galera. Infelizmente... Um vídeo de indignação aí. Agora vamos esperar o mecânico chegar. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ó, a água do limpador de para-brisa também, nem sinal. Ah, não tem nada, cara. Não sei nem o que ódio tem. Estou relembrando, galera. Quer comprar um carro? Está pensando em ir em Campinas comprar um carro? Vai, só não vai na... Aí, galera, ó. Chegou os mecânicos aqui, ó. Ó os caras aí. Estava vindo com o carro aqui, chegou aqui. Acelerar o total. Fizava até o último rio, cara. Ficava 1.500 gira ali. É, qualquer defeitinho que ele tem, ele limita, ele entra em recover central, ele limita uma aceleração para o cara não foder o motor, entendeu? Ainda bem que limita. O cara estava dois anos pisando aí, velho. Tentando barra, velho. Parar meio da rua ali, velho. Parar meio da rua, mas é. Aí, ó. Para acusar tudo que tem para acusar. Olha, João, está filmando você aí, já, velho. O João vai trincar a câmera, feito de... Já, já manda esse vídeo aqui para o cara, lá, já aqui. Vai, João Lovers. Calma lá, calma lá, tio. É, faz um cor, chega aí para você ver o negócio. Oi? Chega aí para você ver aqui. Ah, galera, deixa os caras trabalhando aqui, né, João? Vai ficar com vergonha aí, vai fazer o serviço ruim aí. É, mano. Tá ligado, né? É, então. Ah, galera, vou deixar os caras trabalhando aqui, mano. Ficar gravando também, não. Não sei nem esses caras gostam, ficar gravando também, né? Temperatura trabalhando normal lá? Ah, eu não percebi. Então, sabe? Porque está baixando ali. Esses caras trabalham, cara, é sistema europeu, né? Lá na Europa é frio. Então, eles trabalham assim, mas perto do 100 graus ali. Entendeu? Eles trabalham na temperatura alta, entendeu? Entendeu? Mas não era para... Mas o líquido está pouco ali mesmo, tá? É, está pouco. Eu falei, velho. Olha ali onde o bagulho está, mano. É, o máximo daqui, ó. É, então. Olha como que já está bem no mínimo ali. Ô, os caras não prestou nem para fazer isso aí, mano. Passou o carro com uma merda, velho. Tá aqui o barulho, velho. Nossa. Olha, galera, deixa os caras trabalhar aqui. Qual coisa mais volta com detalhes aí. Qual coisa mais volta com detalhes aí. Qual coisa mais volta com detalhes aí. Qual coisa mais volta com detalhes aí.